é só rapaziada que chegou aí para mim mande mais um encomendo aí para mim aí ó umas pipa mande de ouro entendeu amigo meu mandou aí para mim aí ó vamos abrir ela aqui né mano vem e abri esse trem aqui mano tudo que vai acertar o cara eu vou abrir e já volto aí rapaziada eu abri ali já entendeu ela tá aí mano olha você veio tanto de pipa maluco caralho mano tem uma duas quatro cinco seis sete oito nove dez onze a mano é muita pipa mano caralho vou tirar essa daqui porra mano caralho mano vou sair daqui nunca cortar esse lado de novo aqui ó pó daqui para e já volto é para se for rasgar o trem agora mano ó as caixa, maluco. Tirar essas fibras aqui. Ah, né? É pica pra porra, doido. Cê é louco, tio. Você ganhou de chão, não, doido. Fibra, doido. Caralho, mano. Tirar isso aqui. Porra, mano. Tem muita pipa, maluco. Um tom de pipa, mano, que vem. Cê tá louco. Amigo meu aí, mandou pra mim, mano. Bora contar quantas pipas aqui tem que um, mano. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, nove, vinte e cinco, mano. É pipa pra caralho, mano. Cê tá doido. Compre aí. Já veio de só pra vocês aí, galera. Ganhei aí, ó. Ganhei do mano aí lá de São Paulo, mano. Lá de São Paulo, mandou pra mim. Se alguém quiser mandar algum hospital pra mim, alguma linha, entendeu? Mandar alguma coisa pra mim, mano, me divulgar pra vocês, mano. É isso aí, mano, entendeu? Eu divulguei na hora pra vocês aí, entendeu? Só mandar aí pra nós e que tamo junto, mano. Divulga pra nós, entendeu? E é nóis. Vou abrir as e pra mostrar pra vocês. Aí, rapaziada, aí, ó. Mostra aí as aí, mano, ó. Setenta centímetros, mano. Vico de ouro. E, ó. Cipinha top, mano. Gostei dessas pipinhas, ó. Gostei, recoste, recoste, mano, ó. Arranjadinha. Tudo fibra, mano, ó. 100% fibra. Top de linha, hein. Gostei. Entendeu? Ganhei de amigo meu aí, ó. Pra vocês verem, ó. Quem quiser, mano, que eu divulgo pipa, raia, linha, alguma coisa pra vocês aí. Só mandar pra nós aí. Entra em contato comigo aí. Tamo junto, mano. Olha aí, mano, ó. Você tá louco? Vamos virar mais. Pá! E aí, ó. Tipa top, mano. O corte é corte. Tá nu, hein. Pinte fibra. Caralho, mano. Tem pipa demais, velho. Você tá doido, velho. Tem pipa pra porra, mano. Caralho. Tamo junto aí, mano. É nóis. Tô no corte de recorte, maluco, ó. Ó, essa aqui. Corte de recorte, mano. Corte de recorte, cara. Aí sim, hein. Aí sim, mano. Aí. Só porque é top, mano. De linha, ó. 100% fibra. Tamo junto, mano. Quem mandou aí pra mim aí, ó. Amigo meu aí, mandou aí pra mim aí, ó. É nóis. Entendeu, mano? Quem quiser que eu divulgo, mano. Pipa, linha, alguma coisa, mano. Só se você quiser mandar aí pra nós aí, que eu divulgo pra galera aí, entendeu? E é nóis, mano. Tamo junto. Inscreva o canal. Deixa aquele like fortalecer. E compartilha. Falou. Deixa aquele like. E aí